As divas do pedal é em parceria com outras instituições de Manhuaçu e estarão promovendo um encontro solidário em prol da causa de Arthur Knup e Marina Bahia diagnosticados com o AMI O evento será realizado neste domingo dia 28 e contará com premiação para arrecadação de fundos para o tratamento dos bebês Uma das organizadoras do evento, Terezinha Vieira destaca a realização do evento A gente está reunindo, mobilizando a galera do pedal As divas do pedal, Vagalumes e vários outros grupos do pedal junto também com o pessoal da Ana Paula, da Corrida Só Delas o pessoal dos carros antigos para arrecadar fundos para a divisão disso aí para o Arthur e para a Marina Uma forma que a gente encontrou para estar ajudando eles nesse momento que eles mais estão precisando Mas na hora também a gente vai ter as inscrições lá no momento Quem quiser participar, podem ir, podem fazer suas inscrições que vai ser super bem-vindo todos aí, que vai ser um momento de ajuda Então, bora lá pessoal, bora fazer as inscrições que ainda dá tempo ainda, dia 28 está chegando aí Ela convida a população a participar do Encontro Solidário Então, passando por aqui, para fazer aquele convite especial a todos que puderem contribuir, que puderem estar até marcando presença lá no dia 28 agora, para tomar um café com a gente Vai ter um café servido para o pessoal que estiver lá na hora Mas muita gente está dando prioridade para ir nesse evento porque é uma causa nobre, né? Um pedal é um passeio ciclístico, é uma corrida, um passeio, uma caminhada um evento, assim, para contribuir mesmo, para estar ajudando essas duas crianças Então, eu conto com vocês, todos que puderem estar lá presente no dia às 7 horas da manhã, vai ser lá no UBA A gente vai sair de lá logo depois do café e depois, assim que fizer o passeio, a gente vai estar retornando para fazer o sorteio dos brindes E aí E aí E aí